Bom dia, minha gente! Um pouco branca Que eu acabei de passar protetor E todas essas coisas E agora vou me arrumar São de 48 horas comigo Que eu sei que vocês gostam bastante Vou começar me arrumando, correndo Porque eu tô atrasada Eu tinha esquecido, gente Até que eu precisava começar a gravar um vlog Faz acho que mais de uma semana Que eu não gravo vlog pra vocês Os últimos vídeos do canal quase nenhum foi vlog Não lembro muito bem, perfeitamente Mas eu sei que faz tempo que eu não publico um vlog aqui Então começamos mais um Correria Do que só, como sempre De manhã, meu dia sempre é assim Porque eu fico enrolando pra sair da cama Já na correria logo cedo Porque, deixa eu explicar pra vocês Acho que eu não expliquei Deixa eu nem pensar Acho que não Eu tô trabalhando agora no escritório pra minha mãe o dia inteiro E eu acho que vai ficar assim durante um bom tempo Pra falar a verdade, né? Tô tendo aula cedo Mas aí eu ligo o iPad Deixo no canto assim Fico ouvindo a aula E fazendo as coisas no escritório E aí, gente Eu tô entrando 8 horas Então eu tô tendo que acordar 7 e pouquinho E já começar a me arrumar Correndo Rápido Sem tempo pra enrolação Isso daqui, né? Preciso estar pronta rápido Maquiagem, como sempre, né? Faz parte do dia meu Eu tenho 6 minutos pra terminar essa maquiagem E pegar as coisas Mas não duvidem da minha habilidade De terminar a maquiagem super rápido Quando eu preciso Não tenho muitas novidades, então Pra contar pra vocês Ah, vamos lá Eu sei que vocês estão pedindo muito Pra fazer um Shirley Flick Faz tempo, né? Que eu não gravo uma semana inteira Mas eu já vou fazer Tô dando uma enroladinha Tá muito correria E aí gravar um vídeo uma semana inteira Geralmente me atrapalha, sabe? Nossa senhora Quanto contorno E aí, gente, novidades Não tem muitas Mas uma delas é que eu voltei As aulas Essa semana Então Tô tendo aula Na verdade, acho que eu já voltei Não, voltei semana passada já Não voltei essa semana, não Na verdade, o primeiro mês de aula Já tá acabando, né? Se você for parar pra pensar Porque a gente já tá indo Pro fim de agosto E agosto, que geralmente Demora tanto pra passar Tá passando super rápido Agora Eu tô achando que tá passando Super rápido esse ano Mesmo com tudo isso acontecendo, né? Geralmente quando as coisas Não estão muito boas As coisas passam mais devagar Mas Este ano não Esse ano eu tô achando Que tá sendo assim Bem rápido Eu não sei se é porque Eu tenho muita coisa pra fazer O tempo todo Eu tô fazendo alguma coisa Que daí eu nem tenho tempo Pra ficar parada, sabe? Então Acaba que o dia passa mais rápido As coisas passam mais rápido mesmo Mas, gente Eu não tô nem acreditando Que eu já estou Assim Terminando a faculdade Se tudo der certo, né? Apresentar o TCC direitinho Enfim E eu já vou, tipo Ano que vem Não ter Uma faculdade pra fazer Eu nem tô acreditando nisso Parece mentira Prontinho Meio que pronta E eu ainda tenho um minuto Oi, gente Tô aqui no escritório Tô trabalhando Uma doida Faz sei lá quanto tempo já Eu nem filmei pra vocês Agora são 11h20 E já já vou sair E vou gravar vídeo pra vocês E já tentar editar Porque hoje é quarta-feira Então vai sair vídeo Acabou de chegar pra mim, ó Eclis & Oil Da Biore Tô super animada pra usar Todo mundo fala muito bem dele É pra tirar a maquiagem E também falam que ajuda pros cravos Enfim Vou usar sempre à noite E é isto, gente Gente, não deu tempo De terminar de falar com vocês Lá em cima Porque o cartão de memória Da câmera encheu É assim, gente Quem trabalha com filmagem É isso A bateria acaba Tem que pegar outra Aí acaba carregando Enfim Aqui tá as coisas Da minha bolsa Tô arrumando Essa bolsa tia da Kipling É aqui É onde eu tô carregando agora Cabinho E essas coisinhas Pro dia a dia Assim Vou até mostrar pra vocês Eu comprei Três necessários Da Kipling Essas três Essas aqui Vem grudadas Uma pra outra Essa grandona Eu comprei Pra colocar Coisas Dia a dia Então tem O sorvete Tem remédio Várias coisinhas Que tá bem cheia Essa daqui Ficou só pra maquiagem Mas ainda tem Muita maquiagem Que eu tenho Que colocar aqui Mas não tô muito Preocupada com isso Agora Porque Quarentena Eu não preciso Fazer muita maquiagem Em outros lugares Eu só uso aqui em casa Tipo Pro dia a dia Então Mas Já tem Essas coisas Aqui E essa daqui Piquititica Preta Que eu gostei Muito perfeitamente Porque eu queria Tô carregando Cabo de computador Fone de ouvido Esse negocinho Isso aqui Tem drive Adaptador Várias coisinhas Que eu tenho que carregar No dia a dia Porque Né gente Trabalho com internet Então Eu vivo a base disso Aí agora Tava arrumando Aqui um pouquinho E vou começar A trabalhar E já Outro cartão Que encheu Tá cheio Esse aqui E esse daqui Acho que esse aqui É o de 32 Esse é o de 32 gigas O outro que tá na câmera Agora é de 64 E aí eu fico Alternando entre eles Quente muito rápido Bora trabalhar Oi gente Tarde da noite agora Trabalho bastante Lá no escritório E aí a noite faço alguma coisa Agora a noite gente Eu vou dar uma programada Nos próximos vídeos Das próximas semanas Até o fim de agosto Eu acho Até o fim de agosto Vai ser Vai ter um Dois Três Quatro Cinco vídeos São mais cinco vídeos Eu vou determinar Quais vão ser esses cinco vídeos Também tô tentando fazer vídeos Um pouco mais curtos Pra eu conseguir editar Mais rápido Porque o trabalho O problema não é nem gravar o vídeo Gente A gravação O tamanho do vídeo Nem importa tanto O problema mesmo É a edição Mas tem vídeos Que tem quatro horas Dependendo do vlog Então né E quando der nove horas Eu já vou tomar um banho Já E vou dormir Pra ver se amanhã Eu consigo acordar cedo Então vamos lá Bom dia gente Já aqui no escritório Não me arrumei hoje Porque não consegui ter tempo Gente De verdade Me explica uma coisa O que acontece Que quanto mais eu durmo Mais sono eu fico Fui dormir bem mais cedo ontem Acho que eu deitei Era nove horas E gente Eu fico com sono Quando eu acordo Mais sono Do que quando eu vou dormir Tipo meia noite O dia de hoje Me cuida Eu tô urinada De me arrumar Aqui mesmo Mas Eu vou no centro Da cidade Eu preciso comprar Uma lembrancinha Pra uma amiga minha Que vai fazer aniversário Amanhã O que mais? Que eu preciso Eu preciso entrar na aula Que é o meu momento Também tenho que Comprar um negocinho Pro banheiro Que eu vou terminar A decoração do meu quarto Pra fazer o Como é o nome? O tour pelo quarto Que vocês tanto me pedem Antes que eu leve Um estapa E o que mais? Compramento concepcional Gente, vocês acreditam Que o meu professor Tá com corona? Pra vocês verem E agora Eu vou abrir aqui Os e-mails Do escritório Vou ver se tem alguma coisa Vou abrir O Essage Que é o site Do Tribunal de Justiça Eu vejo se tem alguma Citação Pra minha mãe E aí depois Eu começo a fazer as coisas Que eu coloco na agenda Que tá embaixo de vocês Pra apoiar a câmera Vou no centro agora Eu coloquei nessa bolsa aqui Nessa Nesse troço As minhas máscaras Todas aqui Que lava Enfim Deixou aqui bonitinha E vamos lá Já almocei Os gatos estão todos aqui dormindo Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar o blog É sumido Dá oi pras titias É Fala oi titias Eu tô com ciúme Daquele posé de mistilica Aí eu dou uma sumida agora Mas eu continuo goido Mamãe tá fazendo eu emagrecer Né, filho? E aqui tá outro Vamos, gente Dá tchau Acabei de subir Primeira coisa que acontece Dá comida com os gatos Senão Eu levo uns tapa Do maior Não é muito paciente, né, filho? Eu não O outro tá pincando com o rabo Não pincar com o rabo dele, bobão Obrigado O que é isso?